A chuva que cai desde ontem em Porto Alegre já ultrapassa toda a média de outubro. No centro histórico e no bairro Sarandis, na nossa capital, foram mais de 60 milímetros. No Vale dos Sinos, a defesa civil está em estado de alerta. Para trabalhar na capital e em outras cidades, muita gente teve que driblar os alagamentos. Em Porto Alegre, na rua Vicente da Fontoura, na altura do cemitério Israelita, uma árvore caiu bloqueando uma das pistas. Teve alagamento em várias ruas da cidade. Na Avenida Praia de Belas, na esquina com a República, um buraco na pista foi encoberto pela água, surpreendendo os motoristas e dificultando o trânsito. A água também invadiu a parada de ônibus. Os passageiros tiveram que esperar fora do abrigo. Tem que dar a volta agora para poder chegar no trabalho, né? Tudo alagado, está ruim mesmo, realmente. Trânsito complicado também na BR-116, no acesso e na saída da capital. A chuva também causou transtornos na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui em Novo Hamburgo, durante a madrugada e início da manhã, choveu 115 milímetros. Isso é quantidade de chuva para todo mês, em apenas cinco horas. A rua Eldorado, que costeia o arroio no bairro Santo Afonso, está inundada. A perspectiva de mais chuvas assusta os moradores. Um pouco de medo a gente tem, né? Porque quando está seco, a prefeitura não mexe nas bombas, não arruma, né? Quando chove, daí eles querem botar maquinário. Daí é isso que acontece. O ano passado invadiu tanto assim para dentro, tudo assim. Tudo lá para trás também. Novo Hamburgo tem 22 arroios, além do Rio dos Sinos. No bairro Canudos, a água de um dos arroios também está subindo. A prefeitura informa que a casa de bombas no bairro Santo Afonso está funcionando com todos os motores. Mas que o grande volume de lixo vindo pelos arroios dificulta o bombeamento e o escoamento das águas. A previsão da Defesa Civil é que até o final do dia o volume de chuva chegue a 175 milímetros. Quanto ao Rio dos Sinos, ele está em um nível bom ainda. Ele está em 4,83. Ele se mantém ainda no nível bom. Mesmo com 50 milímetros, ele vai chegar a uns 6 metros. Onde nós manteremos o estado de atenção. Nosso problema é que se vem tudo junto, né? Porque daí os arroios acabam não dando conta. A Defesa Civil de São Leopoldo também está em estado de alerta. Os bairros mais atingidos são Campina, Santos Dumont e Vila Brás. Por enquanto, nenhuma família precisou ser removida. Igual as fortes chuvas, aproximadamente 18 mil pontos estão sem energia elétrica. Na área de concessão da RGE, a falta de luz atinge 7 mil clientes nos municípios de Gravataí, Antagorda, Glorinha, Nova Bassano, Rolante e Itacoara. Já na região atendida pela AES Sul, o abastecimento foi interrompido em 8 mil pontos. Os estragos causados pelo temporal são grandes em todo o estado. E na região da fronteira oeste, os ventos ultrapassaram 115 quilômetros por hora em Guaraí. Desde domingo, fortes rajadas ocorrem nas cidades próximas à capital e em várias partes do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, um galpão foi destruído pela força do vento. Nesta manhã, a BR-116 precisou ser bloqueada por deslizamentos nos municípios de Picada Café, Morro, Reuter e Ivoti. A RS-040, na altura de Viamão, teve trânsito interrompido em função da queda de uma árvore. Já na BR-290, em Pantano Grande, dezenas de pessoas chegaram a bloquear a estrada, protestando por causa do alagamento das casas. As polícias rodoviárias e a defesa civil trabalham intensamente para solucionar os problemas.